Música Luanda cresce exponencialmente, sobretudo na zona suburbana. O município de Cacoaco, mas a norte da capital, não fica de fora. O Luanda News traz nesta edição a história do bairro Maiombe, localizado na comuna da Funda, a alguns quilómetros da Vila 7. O bairro surgiu em 2010, na sequência da ocupação de espaços nas reservas do terreno do Estado, ao que, para atenuar a evolução da ocupação ilegal, que já apontava para cerca de 5.400 casabros de japa, correspondendo cerca de 1.700 famílias. A administração municipal interveio na urbanização e atribuiu lotos de terra de 15 por 10 metros. Passados 13 anos, o brilho das chapas vão dando lugar a casas definitivas, passando dos mais de 1.000 habitantes para os 27.473 habitantes. Na sua maioria, jovens e crianças, revelou o coordenador do bairro Eduardo Carvalho Matuti Zumba, para quem Maiombe cresceu, quer em termos de infraestruturas, quer de habitantes. O bairro Maiombe significa tudo, porque é um bairro que veio de uma confusão da população, numa zona de ocupação. O Estado viu que não podia ser assim, urbanizou o bairro e nos meteu num prato limpo, como dizer. Eduardo Zumba lembra que, por altura, não havia escolas e muito menos serviços de saúde, o que obrigava a população a percorrer longas distâncias. Antigamente, o coordenador era batido às portas à madrugada, para acomodar alguns doentes, levá-los até a paragem, mas nesta fase já não fazíamos isso. Hoje, este episódio ficou para trás, com a inauguração do Centro de Saúde, que atende diariamente mais de 100 pacientes. Fiz aqui a consulta, não teve que pagar nenhum valor. Esse hospital chegou no momento certo, ele tem atendido muito bem, só vim aqui duas vezes, daí duas vezes também fui bem atendida. Com a conclusão da estrada e do novo hospital de referência, o bairro foi ganhar nova dinâmica de desenvolvimento, segundo o coordenador, que reforçou a urgência da construção da esquadra policial. Nós tivemos um encontro com a sua excelência, senhor comandante provincial, e que comprometeu-se que devia, após as obras do posto policial, então aumentará o efetivo também nesse local. Há mais de três anos no bairro, Dona Joana José lembra que, quando chegou, o seu caçula tinha apenas cinco anos de idade. Hoje, o menino já estuda na escola do primeiro ciclo da Calpe. O Mocasule vem com cinco anos, hoje em dia tem 15 anos nesse bairro. Estudo aqui, já terminou sexta classe, agora estuda já nas casas novas. O bairro conta com apenas uma escola primária de quatro salas de aulas e uma escola do segundo ciclo do ensino secundário. Quando o Estado urbanizou este bairro, era um deserto, que colocou-se nós num deserto, mas pensando naquilo que um dia faremos melhor para esse povo. É como estamos a ver a melhoria desse bairro. Mayombe tem energia elétrica, mas o fato de ser da rede privada faz com que alguns moradores não tenham acesso, devido aos preços altos praticados pela gente. Isso tudo que hoje o Mayombe tem foi feito em três anos. Nesses três anos da governação não havia nada lá. Não havia água, não havia energia, não havia... Relativamente à energia, como aquilo é um bairro novo, entre aspas. Estamos a trabalhar com a ENG, já adquirimos PT's de 1500, de 1000 KVA's. Nós vamos meter lá os PT's que nós adquirimos e vamos desativar aquilo tudo. Aquele povo vai ter luz da energia da rede e vamos ver se conseguimos o sistema pré-pago. A população tem na agricultura a sua maior atividade econômica, mas é nas obras rumo ao desenvolvimento do bairro, onde muitos jovens encontram o seu primeiro emprego. Este é o Mayombe, um bairro promissor no município do Cacoaco. Este é o Mayombe, um bairro promissor no município do Cacoacoaco.